Olá pessoal, tudo bem? Gente, super cedinho por aqui, hoje é sábado e eu quero compartilhar com vocês um pouquinho da minha manhã. Eu vou dar algumas dicas de limpeza e tudo mais. Então, se você quer conferir esse vídeo, é só continuar assistindo. Vem comigo! Transcrição e Legendas Pedro Negri Gente, eu vou mostrar pra vocês como eu vou deixar essa panela areadinha, sem muito esforço. Eu tenho usado essa dica aqui e tem me ajudado muito. Então, eu quero compartilhar com vocês. Ela tá manchada aqui, ó, tá vendo? Tá toda queimadinha. Então, eu quero mostrar o que eu faço por aqui. Então, vamos acompanhar? Gente, eu vou usar um pouquinho de água nessa panela que tá manchada, né, que tá queimada. Uma colher de vinagre branco, vinagre de álcool e uma colher de detergente. Eu vou colocar aqui dentro e vou levar ao fogo pra ferver. Gente, eu amo vinagre na limpeza da casa, vocês sabem, né? Ele tem um poder, assim, excelente pra nos auxiliar no nosso dia a dia. E é um produto acessível, né, que todo mundo tem em casa. É bem baratinho. É o vinagre mais barato do supermercado, o vinagre de álcool, né? Então, vocês vão poder me acompanhar aí, sem muito esforço. Eu vou deixar essa panela brilhando. Vamos acompanhar? Vou colocar mais um pouquinho de detergente e mais um pouquinho de álcool. Já perdeu. Eu vou pegar uma buchinha, assim, um pedacinho que comprei e vou esfregar. Gente, eu coloquei ferver com vinagre de detergente, vocês viram aí. Aí, ferveu, ferveu uns 10 minutinhos, aí eu desliguei o fogo e deixei esfriar. Aí, eu peguei novamente o detergente e o vinagre e fui areando com a buchinha e o bombril. Olha pra vocês verem, tava tudo marcada, tudo queimadinha, né? É que quando a água ferve com o detergente e o vinagre, ele libera umas partículas que derretem a gordura que tá impregnada, amolece e ajuda na hora de arear. Ela é pretinha por fora, ó. Aí, aqui também eu areei. Então, fica aí essa dica pra você, tá bom? Sem muito esforço, você deixa as suas panelas areadinhas. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau.